A Praça Poliesportiva Sabiá, no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, ficou lotada em mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. A trilha sonora da festa foi comandada por Rosângela Marques. Diogo e Rodrigo. Daniel. Tem que avarar essa noite. Hoje bem. Tem que avarar essa noite. Ui! Aí! JP e Guilherme. Tá sofrendo, né? Negarão tá assim. E vai piorar se não botar ligeiro pra mim. E Diana Dias. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer, te amo, te amo. O Loares Ferreira aproveitou e Tchãozinho mostrou que é um dançarino nato. Há 31 anos no mercado, o grupo Tectron marcou presença em mais uma edição do BG nos bairros, com segurança privada, limpeza, tecnologia e vários produtos. Nós estamos aqui fazendo a segurança do evento, a limpeza, apresentando a nossa indústria de produtos. A clínica veterinária Vila Pop, referência no atendimento aos animais que pertencem às famílias carentes, ofereceu serviços e informações para o público. Esse projeto é destinado a atendimento de animais, cães e gatos, da população de baixa renda. Então, são pessoas que têm animais em casa, querem tratar e não têm aquela grana pra medicina veterinária tradicional. Então, a gente trouxe esse projeto chamado Medicina do Coletivo, principalmente pra fazer castração. A edição de número 140 contou com a participação do Hemocentro pela primeira vez. Aqui, o público pôde doar sangue e se cadastrar no banco de medula óssea. O dia terminou com 65 novos doadores. Nós estamos lá no Hemocentro, na Avenida Ianguera, né? Durante a semana, de segunda a sexta, no horário comercial, das 8 às 18. E o sábado, das 8 até meio-dia, estamos abertos, recebendo doações. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia disponibilizou uma equipe de servidores nas áreas de saúde e cidadania, com a vacinação, atendimento oftalmológico e a emissão de documentos. A gente tem feito o que pode pra atender as pessoas em loco. As pessoas não precisam na Prefeitura ser atendidas, nós trazem esse serviço na casa da pessoa. Isso é coisa maravilhosa. E o momento mais esperado foi o sorteio dos cinco prêmios. A primeira felizarda foi a Zilar, que ganhou um caminhão de prêmios da Irmão Soares. Pensa numa mulher feliz, com o prêmio, que chegou na hora certa. Na minha casa precisa de uma reforma grande, mas eu vou dar preferência pro talhado, porque a última chuva que teve molhou muito desde casa. Satisfação pra Irmão Soares, realizar sonhos. Ela tava verbalizando aqui que tá com a obra em andamento, né? Aí coincidiu, ela acreditou no evento, no programa do Balão Geral, né? De lá ir no Irmão Soares. E ganhou, né? Agora é só ir lá escolher. No sorteio da Enxovais Bem-me-quer, a Elinalva se deu bem e vai conseguir até presentear o filho. Tô feliz, meu filho casou agora, eu vou dividir o prêmio com ele. Para nós da Bem-me-quer é muito importante realizar sonhos e dar um enxoval de sonhos pra Elinalva. Nós ficamos muito felizes, agora que o filho dela casou, como ela comentou, vai poder comprar produtos pra casa dela e dar um pouco de enxoval pro filho que acabou de casar. A gente até arrepia, a gente fica muito feliz. A Univangélica ofereceu investimento importantíssimo na educação, um curso à distância. Eu vou presentear a minha filha, porque ela é muito estudiosa, ela já estuda, né? Ela faz faculdade, até formada ela é, mas ela vai aprofundar mais nos estudos dela, né? Porque ela é muito esforçada. Isso pra gente é maravilhoso, pra Univangélica poder oferecer um pouco mais de conhecimento através dessa bolsa de estudos, né? E nós estamos aí com vários cursos de graduação, nós somos nota 5 no MEC, a nossa instituição. Então poder oferecer esse conhecimento pra mais pessoas pra gente é maravilhoso. A Novo Mundo também deixou um sortudo bem feliz. Tá precisando trocar algumas coisas lá em casa, alguns móveis lá, geladeira, colocar tudo zero agora. Chegou em bola? Demais a conta. Tá junto com a Record, no balanço dos bairros, e ver alguém feliz que vai ter geladeira, fogão, cozinha, roupeiro, tudo prontinho na sua casa, é uma ativação muito grande. E o último prêmio foi um ano de supermercado de graça, no Tatico. Chegou num ótimo momento, né? Que Deus sempre cuida da gente e eu vou poder, não só eu, mas eu e minha família, vamos poder ser contemplada com esse prêmio abençoado mesmo. Pra nós da Rede Tatico, né? Sempre é uma satisfação enorme quando a gente dá esse prêmio, que é um ano de supermercado grátis, e a gente sabe que realmente vai fazer a diferença na vida de uma família. E pelo que eu vi, realmente vai fazer uma grande diferença. Mais de 3 mil pessoas participaram do Balanço Geral nos bairros. Gente que já foi em várias edições e outros que aproveitaram pela primeira vez essa grande festa. Tô adorando, é a primeira vez que estou participando do Balanço Geral e estou amando mesmo de coração. Muito bom. Vai vir mais ele? Quantas vezes for possível. E o maridão tá gostando também? Demais, dá conta. Foi um ótimo programa do sabadão? Foi um ótimo, sim, foi o melhor de todos.